Bom dia gente, olha essa cadelinha aqui, olha o estadinho dela gente, olha pra isso É um bebê, deve estar com dois meses, olha as patinhas dela como está inchada gente, olha Por causa da micose que ela está, olha pra aí como ela está, a bichinha, está aqui da pena gente, olha pra isso Está precisando de um socorro e de um resgate, porque ela está aqui, olha, no meio Precisa sair daqui para ser tratada, aqui fica difícil, vou postar, né meu amor Não, sem dúvida, bom dia grupo, olha pra isso, esse cachorro, esse cachorrinho aqui, olha pra isso Isso é sarna gente, olha o estado desse filhote, meu Deus, eu estou morrendo de dó dele É uma fêmeazinha, o rapaz botou óleo queimado nela, que ensinaram ele que é bom, mas a gente sabe que não é muito bom Ainda mais ela que é um bebezinho ali, meu Deus, quanto sofrimento, meu Deus É um doce ela, oh Deus, olha pra isso Não, não se preocupe não, ele achou O bebê, essa criatinha, está aproximadamente 3 meses de idade, foi resgatada pelo abrigo de mais almingos, tá, no bairro de Itacarinha Foi comprovada na microscopia ótica de que ela tem presente a demodicona, a demodesca, a sarna demodesca, tá Foram feitos exames laboratoriais pra gente ver de que forma, a melhor forma de tratá-la e devolver a dignidade a esse animal O bebê, essa criatinha, tá, no bairro de Itacarinha O bebê, essa criatinha, tá, no bairro de Itacarinha O bebê, essa criatinha, tá, no bairro de Itacarinha Amém.